O que é isso? Tem que tentar mudar, o jogo só tá jogando por cima, por cima toda a obra mesmo. É a juiz! É aqui, olha lá! É nosso! É a juiz! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! Ele não sabe de nada, ele sabe nem o que ele tá fazendo aqui. É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! Aplausos 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 Ben Aplausos Ben Aplausos BES Me dá uma parede muito ensaçoada do outro. Me dá uma doideira. Me dá uma doideira. Às vezes sai da dificuldade. Ela entrou aqui, então ela... Ela é uma... Ela é uma via. Ela é uma via. Olha, ela não batava ali. É, mãe. Ela não batava ali. E saqueou ali. Eu entrei duas vezes assim, viu? Você vê uma dobra, ela fez o pedro dobra. É pra assim. Tendo cabelo pra goberna, tendo bate a cara, pra que você passar? Tira ela, ela volta, na rola, na esquerda, né, na rola, na rola, no meio, no meio, no meio, na rola, no meio, O meio, no meio, no meio, no meio, A minha parte tá muito igual, a minha parte tá muito igual, a minha parte tá muito igual, a minha parte tá muito igual. É igual essa aqui, ela não tem habilidade, mas ela faz a resgatação, ela ovo todo que tá aí, ela tá muito igual, ela faz um jogador, um malandro, o que disse a gente lá? A gente tem que mandar um delas, o corpo deu falta. Ela jogou na pedra doa, ele deu falta. Aí a Dai, com esse corpo dela, usou o corpo no jogo, fez dois vezes. Obrigado. Obrigado. Olha lá muito esse sorte aí, né? Ela não sai da linha? Ela foi muito jogada ali, ó. Ela tava ali no adulto. Ela tem dois anos, só. Tá aí, ó. Sabe, ó, aqui. Aí descanou! Foi. Foi. Foi! Foi! Foi. 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 Descanou! Foi! Foi. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL